Em reunião da comissão mista foi aprovada a matéria de adequação do regime próprio de Previdência. Os parlamentares também apreciaram um projeto que prevê concessão de anistia a servidores públicos. O deputado Antônio Gomidi se manifestou o contrário. Nós precisamos no mínimo fazer essa diligência à Procuradoria-Geral para que a gente possa votar nessa casa e obviamente dar encaminhamento e prosseguimento a esse projeto, presidente. O líder do governo, o deputado Bruno Peixoto, autor da matéria, pediu verificação de quórum. Sem o mínimo suficiente, a votação foi adiada. Já na reunião extra da CCJ, uma matéria recebeu pedido de vista. Maior tempo para estudo e análise.